Só use o contentamento pra rir da sua própria dor Não ostente a sua posse a quem não encontrar Se eu disser que tem nó em minhas veias pra tentar Sentir em mim o coração e o peito Preste atenção aos olhos pra sentir O vazio nos separa que segue pra permitir Que eu sou pra te sobrecarregue Só se perca um pouco, seja um outro que você não é Se perca um pouco, seja um outro Só use o contentamento pra rir da sua própria dor Não ostente a sua posse a quem não encontrar Se puder ser maior que se confunda com o mar Que inspire em mim o coração e o peito Preste atenção às coisas pra sentir Prazer no despreender que segue Pra permitir que o corpo a sua alma regue Só se perca um pouco, seja um outro que você não é Se perca um pouco, seja um outro Se perca um pouco, seja um outro Se perca um pouco, seja um outro Preste atenção aos contos pra sentir Preste atenção aos contos pra sentir Com os olhos da sete